Glauber, eu tenho horror à espionagem. Horror. Especialmente uma espionagem que vai além da sua finalidade, a finalidade declarada, que é o combate ao terrorismo. Eu acho que nós temos que ter um sistema mundial integrado, e o Brasil deve fazer parte, de prevenção contra o terrorismo. E para isso é importante você ter instrumentos tecnológicos que permitam detectar quais são os pontos de onde emanam as comunicações e onde essas comunicações são recebidas. Agora, o que está acontecendo, a denúncia que foi feita, é que esses instrumentos tecnológicos estão indo além da detecção dos fluxos de comunicação. Estão entrando no conteúdo das comunicações, com outras finalidades além do combate ao terrorismo, como de saber qual é a posição que esse ou aquele país vai tomar em instâncias de decisão internacionais, como por exemplo o Conselho de Segurança. Então eu acho muito grave essa denúncia e tem que ser apurada. O Brasil tem que se preparar para isso, tem que ter seu próprio satélite de comunicações. Hoje nós não temos um satélite de geostacionário, nós dependemos de alugar satélites de outros países, e aí também nós ficamos vulneráveis. E nós precisamos ter também uma lei que moderna, uma lei que seja adequada à democracia, instituída em 1988, de combate ao terrorismo. O Brasil vai receber grandes eventos, como a Copa do Mundo, como a Olimpíada, as Paralimpíadas, tivemos agora a visita do Papa, e de repente o Brasil, que felizmente não é alvo, pode de repente virar alvo. Então nós precisamos ter também uma legislação rigorosa que tipifique, em termos da democracia, não utilizando a tipificação anterior da Lei de Segurança Nacional, o que seja o terrorismo.